Bom, você falou sobre a questão da herança cultural. Então, como a manifestação das tradições culturais desses povos auxiliam no empoderamento e fortalecimento das identidades sociais desses mesmos povos indígenas e afro-brasileiros? Toda identidade social, ela precisa de uma forma e de um conteúdo cultural a partir do qual se expressar. Ou seja, a gente não se expressa a partir de nada, a gente se expressa a partir de conteúdos, a partir de códigos. Esses códigos, eles têm formas e eles têm conteúdos. Para os povos indígenas, especificamente no Nordeste do Brasil, a forma e o conteúdo principal dessa expressão é um ritual, o toré. O toré é um ritual religioso que envolve canto, música, dança, o consumo de bebidas, a defumação com o fumo e, muitas vezes, o transe com a presença de entidades espirituais. Ou seja, percebam que é algo bastante complexo. O toré também implica vestimentas específicas, adornos específicos e tudo isso compõe um código cultural através do qual o pertencimento a uma condição indígena, ela é manifestada. A condição indígena, ela inerente às pessoas, é inerente aos grupos, mas a manifestação dela, dessa condição, ela muitas vezes é veiculada, é viabilizada pela realização desses rituais. E os torés podem ser feitos tanto no contexto doméstico, de uma família, quanto no contexto público, por exemplo, na Praça da Alegria do CCHLA. E o toré, ele realiza a comunicação. Como código cultural, ele existe para potencializar a comunicação entre as pessoas. Isso fica um pouco genérico e abstrato, mas eu posso trazer para vocês. Quando nós expressamos a nossa condição de nordestinos? É no São João. É isso, festas juninas, é o momento em que a gente expressa a nossa condição nordestina. A gente bota um chapéu de couro na cabeça, a gente bota um chapéu de palha, a gente dança uma quadrilha, come uma comida de milho. Tudo isso é um ritual, é um grande ritual. Dura um mês, é um tempo ritual também. Tem um tempo ritual de 15 minutos, mas também tem um tempo ritual de um mês. As festas juninas é a expressão da nossa nordestinidade. A gente não vive por aí de chapéu de couro na cabeça, nem dançando chachá. Mas nas festas juninas a gente faz tudo isso. Tem uma série de signos culturais que a gente bota e usa. Então, se a gente vai esperar que os índios estejam andando o tempo todo pintados e trajados, é a mesma coisa que a gente esperar de nós, que andássemos o tempo todo vestido de Lampião e Maria Bonita para provar que somos lá na esquina. Ou seja, são tempos rituais, são momentos de comunicação. Realizar esses rituais é importante. A gente se sente mais próximo das nossas origens, a gente se renova, a gente se vê de uma forma mais positiva, de uma forma mais alegre, para os indígenas da mesma forma. Eles se sentem mais próximos das origens, eles se renovam, eles se veem de forma positiva, eles se veem de forma mais alegre, eles comunicam para os outros quem eles são. Então, os códigos culturais são fundamentais para a transmissão da coerição indígena. Quando eu falei mais cedo que a Constituição Federal previa a reprodução física e cultural dos indígenas, essa dimensão cultural está aí presente. Nem todo toré é igual. O toré realizado na Praça da Alegria, da UFPB, é diferente de um toré realizado no terreiro sagrado. Um lugar onde só se deve realizar toré, por exemplo. Então, cada toré também vai responder a uma necessidade específica de comunicação. Às vezes para dentro do próprio grupo e às vezes para fora do grupo. Então, é preciso isso. É preciso que a gente entenda e a gente se abri para como essas formas e conteúdos culturais, eles podem e eles atuam de uma forma muito poderosa, construindo a identidade desses povos. E esse exercício pode ser levado adiante. Para os maracatus, para os caboclinhos, para o frevo, para a escola de samba, para tudo aquilo que a gente vê e chama de cultura, para tudo aquilo que a gente vivencia. Então, essa dimensão é fundamental. Impedir que os povos e que as pessoas se expressem culturalmente é praticar uma violência muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, de tolerância religiosa, impedir que determinados cultos religiosos sejam do outro, sejam realizados, é impedir que aquele outro exerça a sua própria faculdade humana de se expressar. de expressar a sua vivência, a sua história, a sua trajetória e de projetar isso para o futuro e para as relações com os outros. Então, aprender e valorizar as manifestações indígenas está diretamente relacionado com aquilo que a gente tem que aprender e valorizar no nosso cotidiano, no nosso cotidiano diverso e plural, que envolve essas temáticas. E é muito interessante que muitas vezes a gente pensa que vai falar de índio e está falando de nós. A gente pensa que vai falar do outro, de algo muito distante e estamos falando dos dilemas da nossa sociedade hoje. A gente sempre volta a isso. Então, a realização dessas manifestações, sejam elas um toré indígena ou a festa de Emanjá na praia, elas são extremamente necessárias para que os grupos sociais, para que os grupos humanos possam se ver de forma positiva e a gente possa interagir numa sociedade plural e democrática.